O e-commerce e comércio dentro das mídias sociais, Singles Day, são algumas das tendências que devem atingir o e-commerce no Brasil. Agora me conta, você já ouviu falar em alguma delas? Não? Então fica aqui com a gente que traremos essas e outras novidades do comércio digital. Olá, Digitalks não no ar para você, eu sou Camila Smith e a gente está aqui neste encontro diário de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, trazendo para você o FIAD melhor no mercado digital. Então se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita e já faz isso, curte aqui para a gente saber que você está gostando do conteúdo que estamos trazendo para melhorar aí o seu negócio, a sua marca. E já se inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante para que você receba os conteúdos que a gente traz para você. E aciona o sininho para que você não esqueça deste nosso encontro aqui diário, não é verdade? Porque às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo. E eu quero conhecer um pouquinho melhor você, deixa aqui o seu comentário, me conta de onde você é e já manda esse vídeo aqui para o seu colega. Enquanto isso, gente, nós contamos com empresas que patrocinam aqui esse projeto para que os conteúdos cheguem até você. Eu volto em 30 segundinhos enquanto você assiste o vídeo de uma de nossas empresas. Pessoas são capazes de transformar o mundo. E novas ideias nos fazem ir além. Ideias que unem diversidade, cultura, tecnologia e criatividade. O nosso propósito é contribuir para que as transformações mudem o mundo para melhor. Ser parte da solução e não do problema. Queremos conectar pessoas. CRP Manga. Pessoas que inspiram ideias. Ideias que inspiram pessoas. E chegou aqui o momento mais esperado do nosso programa, o nosso quadro Overview. Olha só, em 2020, o e-commerce cresceu 70% e movimentou bilhões de reais. Isso porque, gente, a gente estava em um ano de crise econômica. Agora, para esse 2021, o faturamento do comércio eletrônico deve crescer pelo menos 26%. E atingiu uma marca dos 110 bilhões de reais, segundo a EBIT News. Muito bacana esse crescimento que deve ter esse ano. Por isso, a gente vai bater esse papo com o Gabriel. Gabriel, conta para a gente. A expectativa realmente está alta no e-commerce, hein? Tudo bem? Exatamente, Camila. A expectativa é muito alta, muito por conta dessa onda de crescimento que você anunciou. E por várias novidades que a gente vai debater aqui hoje. Ah, um abraço para você e para todo mundo que acompanha a gente. Bacana, Gabriel. Já estou curiosa aqui, então, porque vocês vão trazer aí as novidades desse mercado. Vou deixar contigo, então, o Overview e a gente volta daqui a pouco. Beleza, combinado, Camila. Não vai ser só eu, não, que vai trazer aqui, pessoal. Eu vou estar junto com o Diego Poeta, da CRP Mango, e o Aldo Pacheco, da UolCommerce. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Fala, Gabriel. Tudo bem? Tudo bom, Aldo? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, cara. Tudo na mais tranquila correria. É isso aí, pessoal. Ó, vou começar logo. Objetivo aqui. Para onde os profissionais e donos de e-commerce devem olhar? Quais são as tendências para 2021? Quer começar, Aldo? Bom, vamos lá, cara. O que eu acho? Eu acho que esse ano é um ano de maturidade já. 2020 foi um ano onde tudo aconteceu muito, goela abaixo, muito na correria. Então, esse ano eu acho que é um ano que os empresários vão ter um pouquinho mais de maturidade. Mas a gente tem que olhar muito para o que está acontecendo nos mercados que estão no topo da cadeia alimentar. Mercado chinês, mercado americano. E eu acho que algumas tendências são bem interessantes, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para compras dentro de redes sociais. Olhar para o live e-commerce com detalhamento maior. E olhar para essa parte de integrações que são muito importantes, são cruciais para todo o negócio que está crescendo. Aumentar os canais de venda, né? Sendo, eu posso seguir aqui? Vamos lá. Eu concordo plenamente com o Aldo. O Aldo citou compra por redes sociais. A gente está esperando essa novidade chegar no Brasil. Uma hora ela vai chegar. Nós estamos no começo do ano. Eu acho que isso não pode sair do radar das pessoas, né? A partir do momento que qualquer um puder fechar uma compra direto na rede social, no Instagram, no Facebook, isso vai mudar muito a regra do jogo, né? Porque as pessoas já estão nas redes sociais, né? E se ela não precisar sair para fazer uma compra, e a gente espera que a experiência disso vai ser uma experiência boa, dificilmente um Instagram, por exemplo, vai entregar um sistema de compra virtual que não tenha uma boa experiência. Aí, vocês não têm mais controle sobre isso. O que você precisa é estar pronto para estar presente nessa plataforma. Então, cada vez mais, o canal onde você vai transacionar com o consumidor, ele passa a ser só mais um, né? Você tem que estar pronto para estar presente em diversos canais, porque a pessoa vai ter muita opção para fazer isso online. Pessoal, pode comentar, Aldo. Pela primeira vez, a decisão de compra está na mão do consumidor, né, cara? O consumidor está dentro das redes sociais. A gente viu esse ano, por exemplo, o comércio dentro do WhatsApp, que não foi uma ferramenta criada para isso, bombar e as pessoas se adaptarem a isso com uma facilidade muito grande. E como o Diego falou, no momento que as coisas mudarem, que a entrega for desenvolvido um produto de verdade, para que a compra comece e termine dentro das redes sociais, mas com uma fluidez, e não com adaptações, eu acho que isso daí vai modificar completamente a regra do jogo. Pessoal, uma tendência que já é forte, vem desde o final do ano passado, quem comentou muito isso foi a Luísa Trajano, a dona da Magazine Luiza, foi que Omnichannel é rei. Omnichannel, os comércios eletrônicos que devem trabalhar bem, não só o digital, mas também o físico, vários canais, como o WhatsApp, atender o consumidor, tem que estar onde o consumidor quer. É isso? É, cara, e assim, agora a gente está com um cara que fala muito nisso, né? O Diego toca muito nesse assunto da integração entre o projeto de e-commerce, né? Tu tem uma plataforma, mas essa plataforma tem que estar apta a conversar com outras plataformas, com outras, com as redes sociais, com tudo, porque cada vez mais, isso é muito líquido, né? Muito, muda com muita rapidez. Então, tu ter uma plataforma que tenha possibilidades de integrações, vai ditar um pouquinho o que vai acontecer e pra quem quer realmente entrar na briga de verdade. Porque tu tem que estar apto às mudanças que acontecem. O TikTok apareceu ano passado pra nós aqui no Brasil, que o Instagram tomou conta do mercado. Então, isso eu acho que é o que a gente tem que botar a orelha, assim, bem aberta pra prestar atenção. É, do ponto de vista de infraestrutura, todo mundo tem que estar preparado pra isso, né? Então, você está pronto pra integrar com canais diferentes, né? Quando a gente pensa ainda no gancho do social commerce, né? As pessoas fazerem a compra dentro da rede social, é preocupante pras marcas, porque você tem um terceiro ali que é dono da audiência, dono do canal, que ele pode fazer o que ele quiser com isso depois, né? Mas os consumidores também são donos, então você tem que estar pronto pra estar onde eles estão. Se amanhã, até pra pegar um acontecimento recente, né? O WhatsApp mudar a política de privacidade. E todo mundo decidir ir pro Telegram, e o Telegram estiver fazendo venda lá, você tem que estar pronto pra integrar lá no Telegram e deixar as pessoas comprarem lá. Pô, você vai deixar de vender, né? Quem escolhe o canal no final é o consumidor. Entender que aquilo é um canal só, né? Exatamente, aquilo é só um canal. A estrutura é sua, a informação é sua, e você está pronto pra integrar, né? Com os diferentes canais. Isso é omnichannel, né? Você conseguir estar presente na vida do consumidor onde ele estiver, e não obrigá-lo a entrar no teu site. Isso vai passar a cada vez ser menos comum. E, pessoal, algo que pode ser também, geram grande expectativa pro ano de 2021, são as grandes datas, né? Em 2020, estouramos com a Black Friday e tudo mais, e pra esse ano, quais grandes datas são tendências e geram grande expectativa pro dono e profissional de e-commerce? Quer ir lá, Aldo? Vamos lá, vamos lá, cara. Eu aposto muito no movimento que se faz pré-Black Friday e pós-Black Friday. Eu acho que a gente está aumentando o tamanho dessa data absurdamente. Algumas pessoas discordam, acho que perdem o encanto da data, mas pro pequeno, como a gente já tinha falado, é imprescindível que ele aproveite antes da data por causa dos custos de mídia envolvidos. Mas eu acho que o single day vem pra arrebentar com tudo. Já é a data que movimenta mais grana no e-commerce mundial, com uma diferença absurda pras outras. O movimento que acontece na China, nos primeiros minutos, na primeira hora, eles conseguem faturar mais do que o Brasil fatura em um ano de e-commerce. Então, já é um movimento muito pesado pra quando a gente fala de mundo, e eu acho que o Brasil vai começar a trazer isso daí também pra perto, cada vez mais. É uma percepção minha. Aldo, pro nosso público, ainda no assunto singles day, e o que é o singles day? Singles day é uma data que o Jack Ma, o desaparecido, criou como o dia do solteiro, que é o 11 do 11, que é umzinho e umzinho, ele usa como o dia do solteiro, foi uma data inventada, que acabou virando um ícone de compra pra bater de frente com o Black Friday, que é uma data americana, puramente americana, mas muito ligada também ao comércio de varejo físico, apesar da internet ter explodido isso, mas ele é uma data ligada ao varejo físico, muito forte. E o Alibaba fez isso com uma maestria absurda e inventou uma nova data. Olha, uma data então pra o pessoal ficar de olho, hein? Com certeza. É, e a gente tem que se habituar com a China definindo os caminhos, né? Cada vez mais a China acaba sendo um modelo que acabam sendo replicados pelo mundo, e acho muito legal esse paralelo que o Aldo fez, porque a Black Friday realmente é a data mais importante pro e-commerce, mas é uma data muito ligada ao varejo tradicional, né? A gente até pouco tempo, quando falava de Black Friday, lembrava lá das filas dos americanos passando a noite na frente das lojas, a porta abrindo, o pessoal invadindo, então, é uma data que ficou muito conhecida pelo varejo tradicional, e que, claro, extrapolou pra internet, agora em 2020, ninguém foi pra fila de lugar nenhum, lugar nenhum do mundo, então, a internet, o e-commerce, acabou meio que ficando com a data. Mas a jogada da China em trazer uma data que é do e-commerce, é algo que tem tudo pra funcionar, e que, com certeza, vai cada vez mais ganhar relevância, até pela proximidade, né? As coisas acontecem, vão começar a acontecer todas em novembro. E, só pra finalizar, um ponto que o Aldo passou ali, que é importante dizer, de fato, os pequenos e médios, na Black Friday, eles precisam dar muita importância no antes e no depois, porque a Black Friday, em si, é uma briga de gigantes, é muito difícil competir com os grandes ali na semana, ou no dia da Black Friday, né? Bom, Diego, eu vou pegar um gancho seu, você chegou a falar, ó, acho que eu dei uma pequena cortada aqui, voltei, tá? Tão me ouvindo? Voltou, voltou. Perfeito. Vou pegar um gancho que você falou aí, dos pequenos, dos pequenos e-commerce, né? Que é uma... Black Friday é uma data muito competitiva. Aqui a gente já falou de datas competitivas, falou de outras tendências, como integração, como montar e definir as estratégias em torno de todas essas tendências, principalmente desses grandes eventos aí. É, então, pensando em Black Friday, quando você pega ali a semana, ou até o dia, o custo de você, de aquisição nesse dia, ele é muito alto, né? Porque o tráfego, a demanda é muito alta, é até uma conta lógica, né? A demanda é muito alta, então, o custo é muito alto. A gente costuma orientar os clientes a desligar as mídias nesse dia, porque o que tinha que ser feito já foi feito. O tráfego, ele vai existir. Se você vai vender, aí depende muito da estratégia que você montou ao longo do ano, até, por que não dizer, para vender ali no Black Friday. Mas, a Black Friday acabou sendo um mês, como o Aldo falou, assim, na primeira semana de novembro, a gente já está, esquenta a Black Friday, Black Week, Black Month, então, tem Black de tudo que é lugar, né? Na variação da Black Friday, tem até discussão sobre se deve chamar Black ou não, mas, aí, acho que a gente não vai entrar nesse ponto agora, mas, é, é super importante que você tenha estratégias para aproveitar essa predisposição das pessoas, as pessoas deixam de comprar as coisas nos meses anteriores por conta da Black Friday. Então, se você tem uma boa estratégia de comunicação nos momentos anteriores, você consegue já antecipar as suas vendas. e isso não é bom só do ponto de vista de não competir nos dias mais caros, mas do ponto de vista de diluir também o seu processo de logística, de entrega, o seu estoque, a sua renovação de estoque, então, você conseguir ter prazo de entrega mais eficiente, que também ajuda a vender, né? Então, ele ajuda em todos os sentidos para você aproveitar a predisposição das pessoas a fazer as compras naquele período e conseguir antecipar ou até usar isso no pós-Black Friday, que também tem muita gente época de Natal, que ainda tem muita gente pronta para fazer a compra ali, né? Uma outra coisa que eu acho que tem que se prestar atenção é que o pequeno, ele tem que usar dessas novas tecnologias a seu favor. E nesse momento das grandes datas, você tem que tentar impactar de alguma forma esse consumidor, porque a briga por audiência, como o Diego falou, é gigante. Então, quando tu traz uma novidade, e um exemplo é o live e-commerce, por exemplo, eu acho que para um momento como esse pode ser uma coisa muito legal. E serve tanto para o pequeno quanto para o grande, isso daí, porque tu pode chegar e fazer uma live do que que tu tem dentro da tua loja e utilizar isso para potencializar as vendas. E, de novo, usando o exemplo da China, tem gente fazendo live e-commerce, fazendo uma live e faturando 20, 30 milhões em uma live, sabe, na China. Então, está certo que é um mercado diferente, tudo, mas trazendo para a nossa realidade, aumentar o teu faturamento, pensando nessas estratégias de novidade, pode ser uma coisa interessante que diferencia do restante, sabe, quando tu traz uma coisa nova. E eu penso muito assim, sabe, eu acho que o pequeno, ele tem que tentar impactar adaptar de alguma maneira porque ele não tem grana para competir de igual para igual quando está falando em aquisição de cliente por e-mail, pura e simples. Então, ele tem que começar a pensar fora da casinha, sabe, é ver o que está dando certo no mundo, ver o que eu posso adaptar para a minha realidade e tentar executar ações específicas para cada momento. Diego e Aldo, eu vou aproveitar que vocês também têm acesso, trabalham com grandes e pequenas contas no e-commerce e eu queria que vocês dessem um raio-x do mercado atual. Pode começar, Diego, poder especificar como que são os pequenos e os grandes, como que eles estão agindo e como devem agir. A internet, ela está democratizando as coisas, né, no mundo pós-Covid que a gente vai continuar vivendo, mesmo depois que a gente estiver livre da pandemia, o mundo pós-Covid, ele vai ser diferente do mundo anterior. São mudanças que não vão deixar, são definitivas. Então, está democratizando no sentido de que, independente do tamanho da marca, você precisa estar presente na vida do consumidor. Então, quando você pensa numa grande data, numa estratégia para fazer a venda, ali naquela grande data, você não pode se esquecer que não adianta você ficar sumido o ano inteiro e, de repente, em novembro, começar a bombardear o consumidor. Olha, eu sou o melhor para você comprar, eu tenho o melhor produto, melhor preço, melhor experiência, melhor entrega. Você tem que participar da vida desse consumidor o tempo todo. Então, quando a gente fala muito sobre projetos de gestão, de funil, de marketing, embalde marketing, content marketing, SEO, são projetos que, são técnicas, são ações que tem que ser, tem que acontecer o tempo todo, porque você vai estar presente na vida do consumidor lá desde o início da jornada, a gente fala tanto sobre jornada de compra, né? E quando chega numa grande data, qual é o momento da jornada? É o momento da decisão, é o fundo do funil. Se você não fez nada para o início, cara, suas chances são muito menores. Você vai conseguir alguma coisa? Você vai conseguir. É muita gente comprando, é muito tráfego, é muito dinheiro que está sendo movimentado ali, mas para ter um resultado realmente expressivo, você tem que ter feito seu trabalho de base que levou o ano todo, que é always on esse trabalho, sabe? Você tem que mostrar para o consumidor que você está pronto para atendê-lo quando ele estiver pronto para fazer a compra, ou enfim, para fazer a ação que você precisa que ele faça, né? Então, eu acho que isso é meio democrático, isso vale para o grande também. Claro que uma marca muito grande, ela tem seus benefícios por ser grande, por estar consolidada, por ter já um peso ali no momento da decisão do consumidor, mas de qualquer maneira ela também precisa fazer esse trabalho de base. Não pode simplesmente ignorar isso e achar que vai vender na data grande que o resultado não vai ser tão bom quanto poderia ter sido. Bom, eu acho que os grandes eles começaram a pensar como pequenos e isso foi uma coisa muito legal porque o grande tinha um problema muito sério de movimentação, ele demorava muito tempo para se movimentar e ele começou a praticamente pensar como uma startup um projeto de e-commerce e isso deu muito certo porque ele consegue executar ações quando as coisas estão andando. Antigamente, a gente participava de um projeto onde planejava o segundo semestre. Hoje, só quem é louco que vai fazer isso de planejar o segundo semestre com essa antecedência? Tu vai fazer um pré-planejamento que depois vai ser totalmente modificado de acordo com os resultados. E o pequeno começou a pensar como o grande porque ele viu que a internet como o Diego bem falou democratiza as coisas e ele começou a se colocar em pé de igualdade por exemplo, trazer conteúdo eu posso trazer conteúdo exatamente igual ao conteúdo que o grande traz. Tomar cuidado com uma foto uma boa descrição num projeto de e-commerce eu posso fazer exatamente como o grande faz. Eu posso não ter acesso a melhor ferramenta as tecnologias mais caras posso não ter a mesma grana para fazer investimento em mídia mas eu tenho uma coisa que é exatamente igual acesso a tempo e o tempo que eu tenho para aprender por exemplo o empresário que quer afiar o machado é começar programas como esse e outros programas que tem na internet para te tirar uma horinha meia hora 45 minutos por dia para te adquirir conhecimento e com isso poder executar ações eu acho que o que essa pandemia veio para trazer tanto para o grande quanto para o pequeno foi que a informação e o conhecimento muda completamente as regras do jogo e muita gente pequena dedicou esse tempo a mais que não tem de deslocamento que eram duas horas para ir para voltar do trabalho para escutar um podcast para olhar um conteúdo legal na internet no YouTube e aí fica uma dica já para isso e assim pessoal quer competir tenha conhecimento sem conhecimento é muito complicado você chegar numa decisão como é que vai contratar uma empresa o Diego tem uma das empresas mais bem sucedidas aqui da região e eu acho que uma coisa que é notória é que os clientes chegam sem saber o que pedir e esse tempo que se perde nisso nessa definição desse escopo às vezes é precioso então se dedica um pouquinho mais a adquirir conhecimento que é o que o pequeno eu acho que fez de uma forma geral muito bem nessa pandemia e o grande fez olhar como pequeno eu acho que o equilíbrio das coisas foi bem interessante ela mostrou que se eu tenho se eu tenho conhecimento se eu entrego aquilo que eu estou prometendo eu me coloco em pé de igualdade com uma grande empresa só obviamente eu não tenho o mesmo alcance que eles têm mas eu acho que é suficiente né cara eu acho que a empresa olhar para os clientes que são clientes dela mesmo na região que ela atende é suficiente para que ela cresça para que ela tenha sustentabilidade não precisa pensar em atacar cliente lá em Manaus lá no Rio Grande do Sul se ela está concentrada aqui faz bem feito aqui se dedica estuda depois vai dando os passos vai expandindo de acordo com o nível de conhecimento que foi adquirindo com a excelência naquilo que está fazendo eu acho que essa foi a foi a grande coisa entre os grandes e pequenos que a gente conseguiu tirar na minha humilde opinião Aldo e Diego muito obrigado pela conversa aqui com vocês para a gente fechar eu ia pedir até uma frase uma ideia que vocês pudessem deixar para o nosso público mas o Aldo acho que deixou um grande conhecimento já mas vamos lá vamos tentar fazer exercício uma frase para o nosso público sobre e-commerce 2021 qual ideia vocês acham que a gente pode deixar para o nosso público Diego vai lá sobre e-commerce eu ia falar sobre outra coisa mas vamos lá sobre e-commerce eu vou bater no ponto de pensar em integração acho que a gente precisa estar pronto para integrar os diversos canais que o online vai propiciar para a gente para a gente operar tem muito tem marketplace tem rede social tem aplicativo de mensagens tem sites próprios então tem muita coisa para se fazer no e-commerce eu acho que integração é uma palavra importante que a gente deve ficar de olho para 2021 perfeito cara e o que eu vou dizer é bem simples pensa no teu cliente pensa no teu cliente e todas as respostas que tu precisa para te melhorar o teu e-commerce é para ele fazer uma perguntinha para ele pega o telefone que é uma ferramenta tecnológica muito avançada e pega e liga para ele e pergunta assim como que tu gostaria de comprar de mim com base nas informações que ele vai te passar é só tu botar o plano e executar aquilo que ele te disse não precisa inventar roda não precisa fazer nada diferente do que ele te pediu provavelmente muito do que ele te pediu é o que o Diego falou ele vai te pedir para comprar em qualquer canal e aí tu vai precisar integrar vai precisar pensar estrategicamente em como fazer isso mas assim é escutar o cliente pensa no cliente como como primeira coisa e escuta ele que as respostas vêm no modo automático isso aí muito obrigado pessoal obrigado Aldo obrigado Diego agora eu vou chamar Camila vamos ver se o público tem interação gente que bate papo delicioso eu fiquei aqui super atenta passou super rápido e fiquei até com vontade de abrir um e-commerce Gabriel acho que eu vou realmente tá no momento né muito importante pois é você percebeu eu acho que a gente devia abrir um e-commerce também é o seguinte a gente tem algumas perguntas aqui que eu vou trazer para vocês mas antes disso vamos dar uma respirada porque a gente ficou aqui atento sem respirar porque foi muita informação e muita informação relevante em 15 segundinhos eu volto olha aí foi rapidinho né Gabriel aí já voltei aqui deu tempo só de tomar aquele gole d'água para a gente já levar a pergunta para eles o que você acha sim eu acabei de beber minha água aqui pronto a gente toma aquele golinho para dar aquela respirada agora é a seguinte a pergunta é a seguinte com tanta competitividade a gente tem aí a gente percebeu que vai ter um crescimento como eu disse de 26% como que um pequeno empreendedor ele escolhe a melhor data para começar um e-commerce e aí Diego e Aldo conta aí para a gente já uma pergunta é difícil eu acho que a melhor data vai de acordo com a preparação de cada empresa eu não eu só fujo e eu aconselho sempre os meus clientes a fugir de abrir um e-commerce especificamente para alguma data quero abrir um e-commerce para poder atender o Black Friday mentira não vai conseguir porque é tanta coisa que precisa aprender para fazer essa entrada na Black Friday corretamente que vai dar errado então assim se for para escolher uma data se tiver esse luxo escolhe um momento de baixa para te errar para te poder aprender errando e aí com esses erros atendendo os clientes mais próximos tu consegue melhorar para que numa data grande tu não perca dinheiro não perca a oportunidade de ganhar dinheiro eu vou ser um pouco mais audacioso eu acho pensando num pequeno negócio que não tem operação online ainda no mundo que a gente vive hoje eu acho que a melhor data é hoje mesmo eu vou falar a verdade porque você não precisa de muita coisa para começar a vender online se você tem um pequeno negócio você pode atender a sua cidade o seu bairro a região onde você está inserido com um motoqueiro um perfil no whatsapp ou quem sabe um perfil no instagram com direct message que você recebe o pedido manda entregar com uma maquininha de cartão passa o cartão entregou e você vendeu online você já tem um e-commerce você não tem um site não está integrado com mil plataformas mas você fez uma venda online e eu acho que é assim que começa a experiência é assim que você começa a entender como que você lida com o seu consumidor online como que você separa a sua operação logística como que você vê seus meios de pagamento enfim é assim que a história começa dá para começar com pouco investimento com estrutura enxuta e depois ir crescendo aos poucos eu acho que o importante é começar nós estamos num momento que é muito difícil abrir mão disso existem casos mas é muito difícil abrir mão disso eu sou dessa filosofia aí Diego eu acho que o importante é começar né começa a testa melhora e vai fundo é verdade é verdade gente quero agradecer então a vocês Gabriel perdi o seu retorno aqui mas muito obrigada realmente vocês trouxeram informações super importantes um bom dia para vocês muito obrigado pessoal e a gente está falando de mercado digital não é verdade por isso é muito importante a dica que eu vou dar para você agora porque com esse crescimento você quer que a sua marca tenha ainda mais visibilidade não é verdade e também seja uma referência aí na nova realidade digital por isso nós trazemos para você um novo projeto do Digitalks 2021 que vai te levar então a ser referência nesse mercado é muito simples gente entre em contato nos negócios arroba digitalks.com.br que a nossa equipe está lá aguardando para juntos nós tornarmos a sua marca referência nesse mercado quem está fora do digital está fora de tudo não vende não faz bons negócios então é super importante além de você acompanhar aqui a gente todos os dias entrar em contato com a nossa equipe e com certeza eles vão te ajudar a ter aí a sua marca como referência no mercado negócios arroba digitalks.com.br está aqui também na descrição estão no chat aproveita e vai lá já entra em contato com eles e o nosso papo acabou gente vocês querem mais né também quero mas sextou é hora da gente descansar também por isso eu quero te agradecer a companhia aqui dessa semana e também dizer para você que se você ainda não curtiu o nosso vídeo já curte aqui a gente quer saber se você está curtindo o nosso conteúdo se você está gostando do que a gente está levando para você já se inscreve no canal super importante para você acompanhar aí todos os nossos programas e principalmente aciona o sininho porque agora ainda a folga vai ser um pouquinho maior a gente vai dar uma folga ali uma pausinha no dia 25 por isso você não pode esquecer do nosso compromisso no dia 26 terça-feira às 11 horas da manhã então aciona o sininho para você não deixar aí a correria do dia a dia esquecer de mim hein eu vou te esperar e aí então no dia 26 a gente tem uma entrevista super especial com o Sandro Tavares da Dell Technologies ele vai falar do futuro dos produtos digitais na era 5G então o Sandro Tavares da Dell Technologies estará aqui com a gente no dia 26 às 11 horas da manhã vocês anotaram na agenda de vocês? porque na minha aqui já está anotado o nosso encontro vamos dar essa pausa no dia 25 a gente se encontra no dia 26 um ótimo final de semana para você uma ótima segunda-feira e dia 26 às 11 horas da manhã eu te espero combinado? sextou uma boa sexta também para você porque o DigiTalk Now traz o melhor do mercado digital para você tchau e aí tá e aí e aí e aí e aí Obrigado.